A poluição do ar na cidade ultrapassou em 20 vezes o índice considerado seguro pela Organização Internacional de Saúde. A poluição é tão grave que máscaras de proteção respiratória estão em falta em várias cidades do país. A situação é vista como uma crise de saúde pública pelas autoridades. Os pesquisadores chineses chegaram a classificar a situação como gravíssima e pedem que os chineses evitem o ar das cidades. Na capital, a situação do ar também é péssima. A poluição está até 20 vezes acima do máximo recomendado. Ao todo, mais de 15% do país foi coberto por essa nuvem de poluição. Desde o dia 20 de fevereiro, o Centro Meteorológico da cidade já emitiu 12 alertas de poluição. Nove deles foram alertas amarelos, o terceiro índice mais alto na escala que indica o perigo da poluição para a população. Os outros três alertas foram de intensidade laranja, o segundo mais grave, e que proíbe atividades como construção, queima de fogos de artifício e até mesmo churrascos. O governo foi pressionado a acionar o alerta vermelho para chamar a atenção da população para o perigo. Mas, até agora, a única posição tem sido dizer que uma frente fria vai amenizar a situação. As indústrias também foram alertadas. Pelo menos 150 empresas decidiram suspender suas atividades até que a nuvem de poluição diminua no país. Nos últimos anos, Pequim e outras metrópoles chinesas têm sofrido com a má qualidade do ar, que tem origem na rápida urbanização, no aumento do uso de carros, no intenso desenvolvimento econômico e no descaso com o meio ambiente. Obrigado.